E a gente está aqui novamente, no grupo de estudos espíritas de Caruaru, na Sociedade. A gente veio aqui há pouco tempo, no São João, a cidade estava bem cheia, pela alegria do São João, conheci... E o que é melhor aqui? Aqui eu já sabia que era o melhor, mas maior é o melhor, não é? Vocês ficam muito melhor, a gente fica com maior, está sendo resolvido, os dois estados e os irmãos PED, tenho muito carinho para os pernambucanos, trabalhei já como reitor de espírita e fizemos vários eventos com o pessoal de Recife, na Federação Pernambucana, com viagens, encontros, a nossa micro região Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, considero todos irmãos, a gente já foi capitania junto, a gente já tem história de muitas datas, então alegria estar aqui em Caruaru, falei para a Paula, o pessoal da Federação, como fui bem recebido aqui, e aí eles conheceram o banquete espiritual e material, e já se autoconvidaram para os próximos seminários, porque não é todo lugar que a gente tem recepção assim, a gente precisa dizer isso, elogiar e reforçar. Por mais que a gente faça um trabalho voluntário, a gente tem que ter a noção de que, e eu falo, não é por mais, é por ser voluntário, tem que ser com vontade de fazer as coisas. Ah, fulano está vindo aqui, é de graça, está vindo de boa vontade, então o que oferecer para ele está bom, mas não está bom, é a vontade, a gente tem que ter vontade de fazer o bem para as pessoas, sobretudo quando eu trabalho para Jesus. Então, eu reconheço isso, tomo como inspiração também, e parabenizo a casa pela forma muito afetuosa que a gente é recebido aqui, como irmãos ideal espírita. E o termo que a gente vai trazer hoje, na verdade, o Paulo até brincava comigo, a gente pega os quatro evangelhos que falam de Jesus, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos o quê? Evangelhos sinóticos. Por que é sinótico? Porque você pega os três, bota um do lado do outro e você olha e vê um padrão, eles são muito semelhantes. Você pega o de João, é bem diferente. João tem um padrão que só ele tem. Quando a gente viu a programação, quando a gente viu a programação, Paulo observou isso, você vai ser o João, literalmente, porque eu não vou falar tão especificamente como Alexandre falou, como Paulo falou, como Fernando falou, dessas sutilezas da abordagem da sexualidade, da homoafetividade, da homossexualidade, do ponto de vista da psicologia, com as nomenclaturas, eu não vou abordar isso. Eu vou abordar como o tema geral da sexualidade aparece nos evangelhos. É um desafio, de fato? Eu tive que fazer um recorte. Já adianto, não vai ter Madalena. Ah, todo mundo esperava aqui, porque Madalena, assim, sexo é Madalena, né? Mas já fica o tema para o próximo, a gente trazer Madalena, porque ela merece a exposição só para ela. Tem muito assunto sobre Madalena, e seria, assim, um crime eu trazer Madalena junto com outras coisas. Então, Madalena, dessa vez, não vai aparecer. Mas se você me chamar de novo, eu já tenho pena para falar de Madalena como figura. Eu vou falar com a comida do fai, né? Olha, a gente não bebe, que a gente quer escrita, não bebe bebida ao código, mas a gente espia e prova que é uma beleza, né? Então, vamos embora. Então, não vai ter Madalena, mas vai ter, assim, três passagens que são muito importantes. Uma delas, que é a segunda, já foi falada aqui, Paula testou um pouquinho, o pessoal falou, que é a famosa passagem da Mulher Adúltera. Esse tema, Mulher Adúltera, são os tradutores que colocam, a gente vai abordar isso, não tem título nas passagens do Evangelho, então esse tema poderia ser outro. Parábola dos Adúlteros, porque são dois que adulteram, a gente vai ver isso. Vai ver também um tema que é bem desconhecido, que é quando Jesus fala dos eulucos, dos eulucos, que está se falando de casamento, os discípulos falam assim, então é melhor não se casar, é uma confusão para divórcio, aí Jesus dá essa grande missão, quem tiver ouvidos para ouvir, que escute, ele fala dos eulucos, que é a vivência da sexualidade transcendente. E o primeiro, né, esse é o último, o primeiro tema é sobre a orientação geral de Jesus e sobre como viver, vamos falar assim, a energia sexual, foi muito bem falado isso aqui, o Luiz inclusive trouxe a imagem do iog, né, da Índia com os chácaras, o movimento da Kundalini, que é essa energia sexual, a gente pode chamar de libido, né, no Ocidente a gente não fala Kundalini, a gente fala libido, que é a força vital para tudo, gente. Alguém, na hora que Paulo falou que às vezes o amor não quer fazer o passe, né, no leito, é, você vai ler o livro, falaram, vai lavar a roupa, vai ajudar a mulher a varrer a casa, porque é energia vital, é energia vital. Há uma tendência de quanto mais você se doa para um trabalho assim, mais você vê que aquele apelo no hormônio genital diminui, ele vai vitalizando os outros chácaras, é muito natural isso, é muito natural. Então, o primeiro bloco é a orientação de Jesus sobre a vivência da sexualidade no relacionamento, né, então eu não trouxe slides, eu trouxe alguns tópicos que a gente vai ver aqui só para não ter a nossa fala. E esse ponto que a gente vai trazer é o que foi menos falado pelos três, que é a abordagem evangélica. Você falou muito de ciência, você falou muito de aspectos sociais, eu gostei muito da palestra do Alexandre, então eu estava conversando com ele, o que a gente está vivendo hoje aqui tem que ser atualizado, né, eu vou trazer esses assuntos do Evangelho para mostrar que Jesus não contradiz nada do que foi dito aqui, tá, o mais importante é falar com a linguagem que eles falaram, que a linguagem é atual, você trazendo o MS, trazendo as definições da psicologia, mas como nós compreendemos que são três grandes revelações, não pode ter contradição no que é essencial, e não tem. A contradição só existe quando você interpreta mal o texto bíblico, uma palavra mal traduzida, uma forma de interpretar errada. Parece que o que está sendo dito por nós aqui, que eu acho que todo mundo percebeu a moral da história, que é o acolhimento, a inclusão e o respeito absoluto, está presente. Na primeira revelação, por mais que o povo judeu tenha um aspecto bem patriarcal e machista, mas quem vai fundo vê macho e fêmea como as polaridades, quem disse isso não foi eu, foi uma freira católica, inclusive, que disse isso, olha, quando ele fala macho e fêmea, Deus criou macho e fêmea para se unir em macho e fêmea e formar uma carne só, que carne é toda, não sei só, não está falando do homem macho, mulher macho, mulher fêmea, perdão, está falando das polaridades. A criação divina nos fez para que o símbolo do yin e yang, do taoísmo que foi mostrado aqui, ele aconteça. Então, o casamento, no final das contas, é a fusão ou a integração das polaridades, que se chamava naquela época macho e fêmea. Então, uma visão bem profunda essa, uma freira católica disse isso, lá de Fortaleza. Então, não há contradição das três grandes revelações. O que a nossa parte é vontade de poder, manipulação social, patriarcado, e aí você deturpa a lei divina que em si é pura. Então, uma das tarefas do grupo que faz parte, já há mais de dez anos que Paulo faz parte também, que é o NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, é a gente perceber as sutilezas do texto bíblico e tirar essas camadas que foram sendo colocadas ao longo dos séculos, que deturparam a mensagem pura do mundo espiritual. É uma das nossas funções. É difícil, né Paulo, a gente vê muitas camadas ali, mas é uma função que a gente tem tido gratas surpresas por perceber como as três revelações se conectam. Não há contradição. Então, já adianta. O que eu vou trazer aqui não vai contradizer em nada do que foi falado da grande mensagem de inclusão, acolhimento e naturalidade da forma plural de expressão da sexualidade. É da natureza ser plural. A gente estava conversando antes. Uma das marcas da criação divina é a diversidade. Você não vê nenhuma pétala igual a outra. Vocês já viram? Não tem um fio de cabelo igual a outro. O que Deus faria, então? Algo que é da criação. O que há em nós e mais próximo do divino, como diria Platão e Aristóteles, os seres humanos reproduzem e na geração de filhos participam do divino. Isso é filosofia clássica grego. Quando você gera um fio, você participa do divino. O que é o divino? É criação. Então, a força criativa da gente, pela reprodução, ela se expressa na forma de novos filhos. Então, se a natureza não tem nada de igual, se Deus prima pelas cores diversas de um arco-íris, por que na expressão da sexualidade ele iria ser monocromático? Só essa cor aqui, preto e branco, preto e branco. Isso não faz sentido. E é a força da criação por excelência. Então, são raciocínios que a gente traz, não para convencer ninguém, para dizer que essa ou aquela doutrina é mais verdadeira, para olhar para a natureza. Cada um de nós tira suas conclusões. Então, o que eu vou trazer de abordagem mais religiosa, porque não deixa de ser, não vai contradizer o que a gente já viu. E aí eu trago uma pergunta, uma pergunta que eu vi um pastor evangélico responder, eu achei muito boa a abordagem dele. perguntaram várias coisas a ele, disseram assim, pulando, nos quatro evangelhos, não estou falando de Bíblia, tá? Bíblia aparece alguma coisa sobre o que eu vou perguntar aqui. Estou falando dos quatro evangelhos que é a nossa proposta de hoje. Não estou falando do Antigo Testamento, não estou falando de Carta de Paulo, não estou falando de Jesus. O mestre é Jesus. Com todo respeito a Paulo de Itácio e a todos os outros Moisés, profetas. O mestre é Jesus. O modelo guia, questão 625, é Jesus. Não é Paulo de Itácio, não é Moisés, não é Emmanuel, é Jesus. E perguntaram a esse pastor, o que que Jesus fala dos gays, das lésbicas, dos bissexuais, dos trans? O que que Jesus fala disso? O que que ele fala disso? Ou seja, leram o discípulo de Lucas, João, Mateus? O que fala sobre o assunto? Nada, ele não fala nada. Ele não fala nada. E é muito interessante porque em grandes momentos da vida do Cristo, a resposta dele é o silêncio. E lá os perguntam, o que que é a verdade? O senhor veio dar testemunho da verdade. O que que é a verdade? Ele não fala nada. Quando eu vim no seminário sobre cristianismo e celestino, abordeu o tema dos essênios, que era um grupo judaico que se esforçava bastante por viver uma vida muito espiritualizada, Jesus não fala nada deles. Fala dos outros também. E aí esse pastor respondeu assim, o que que quer dizer silêncio de Jesus? Ele arriscando uma resposta. É claro que eu não vou pretender aqui dizer o que que estava na cabeça do Cristo sobre o assunto. Mas arriscando uma resposta, tentando pegar outros elementos da vida de Jesus e colocar nessa situação, parece que ele não diz nada porque não tem problema nenhum aí. Porque não tem problema nenhum. Ele não fala dos essenciais porque não tinha problema com eles. Eles viviam a vida deles correta, não se misturavam com política, não enganavam as pessoas. Então, parece que Jesus não diz nada, segundo esse pastor, porque ele não tinha problema nenhum. fulano é gay, fulano é lésbico, fulano é... Ok. E há uma passagem que é bem emblemática, a gente viu isso na Federação Paraibana, que talvez seja a única passagem dos Evangelhos que Jesus toque em alguma pessoa que não fosse de orientação hétero-sexual. Também foi uma irmã católica, uma freira lá de Fortaleza, que nos alertou para isso. Na cura do servo do centurião. Tem uma cura que Jesus faz à distância. Tem um centurião romano, centurião romano, que vai até Jesus e diz assim, olha, eu tenho um servo, e a palavra em grega é pais, que pode ser criança, menino, servo. A palavra gera uma série de possibilidades de traduções. Mas botam assim, servo. Tem um servo que está muito doente, e eu sei que o senhor ordenado aqui mesmo, estava na cidade diferente, ele vai ser curado. E Jesus diz, pois não, você tem uma fé, como não vi nenhuma outra em Israel. Ele olha e fala assim, nunca vi fé tão grande como essa em Israel. E é um romano, um centurião romano. E aí esse menino, esse servo, é curado. O que a irmã, a Hila, o nome dela é Hila Pinheiro, diz para a gente na Federação? Esse caso, se é que teve algum de contato de Jesus com alguma pessoa de orientação, ou de prática, pelo menos homoafetiva, é aqui. Porque a palavra grega pais pode significar um menino, alguém que eu tenho um apreço especial. Por que um centurião romano ia atrás de a gente para curar um escravo dele? Ele podia ser uma pessoa muito amorosa, mas, em geral, o romano não era amoroso coisa nenhuma. Então, é como se eu tivesse um afeto especial por esse menino, esse jovem. E era prática comum, na Grécia, em Roma, dos nobres gregos e romanos, não o povo em geral, mas os nobres gregos e romanos, os homens, eles tinham uma prática de pederastia, de iniciar um jovem na vida sexual. Isso era comum demais no período clássico. Então, ela levantou a freira. Talvez, nesse caso, não se tratasse de um escravo comum, mas alguém da afeição e da intimidade desse centurião. Se isso foi o caso, Jesus deixou de curar? Não. Ele falou, olha só como a gente pode estar chegando aqui. A maior fé demonstrada em Israel foi de um romano, possivelmente gay. Gente, isso é um choque, assim, para a tradição machista, que a igreja construiu depois, gigante. Possivelmente, se fosse o caso, ele disse que a maior fé que ele viu em Israel era de um romano, que era o opressor e gay. Se isso foi o caso, né? Se esse menino, a tradução, e se fosse assim? A gente não sabe, é uma especulação. Mas não é nada, longe da mosquitada do texto, propõe isso. Isso é possível ter acontecido. Então, Jesus não fala nada, não tem uma condenação do Cristo em relação a práticas homoafetivas nenhuma. Ele criticava a hipocrisia, o fingimento, os fariseus que enganavam as pessoas. Isso ele criticava de forma bem aberta. Bem aberta. Mas comportamento, orientação sexual, não tem uma linha de Jesus que fala sobre isso. Vai aparecer assunto relativo a isso nas cartas de Paulo? Vai. Não vou trazer aqui. Antigo Testamento? Aparece. Mas Jesus não fala nada, tá? Então o silêncio dele pode indicar que, como o pastor que eu vi na entrevista diz, significasse que não vou falar nada, porque não tem problema nenhum. Deixa as pessoas viverem como elas quiserem. Eu vim aqui para curar quem está doente. Eu não vim atrás de quem não está doente. Ser gay não é doença. O silêncio de cura parece que não é doença, né? Não é essa frase que a gente escuta bastante. Então, eu sou um médico e vim para quem está doente. Então, se ele não considerava essa orientação doença, ele ia atrás para quê? Tinha muito gente que estava realmente doente, precisando do auxílio dele. Então, ele não perdeu tempo em que talvez ele não considerasse um problema, né? E aí, foi falado aqui também em relação a você viver o que você pode viver. A imposição de certos padrões sexuais pode causar transtornos na pessoa, que é importar de fora para dentro certas condutas, como aconteceu com a igreja. Então, vocês sabiam, dado aqui, que para a igreja católica, durante 1.100 anos, o padre podia casar e ter filho? Vocês sabiam disso? Igreja católica. Durante mais de mil anos, 1.100 e poucos anos, até o concílio de Latrão, no século XII, um sacerdote católico, apostólico, romano, se quisesse, poderia casar e ter filho. Aí, no concílio, século XII, de Latrão, eles determinaram algumas coisas e, entre elas, o celibato, a vida de solteiro obrigatória para o clero. E até hoje, na igreja ortodoxa do Oriente, pega Grécia, Rússia, país do leste europeu, que é a que mantém, digamos assim, raízes mais criativas com o Evangelho, permaneceram depois do cisma do Oriente, que a irmã quis ser superior, quis mandar, o pessoal do Oriente falou, não, a gente não vai ter um pato na cabeça de vocês, mas a gente tem que ser horizontal. Sempre, até hoje, qualquer sacerdote da igreja ortodoxa, se quiser, pode casar e ter filhos e nunca foi proibido isso. Nunca. Então, houve uma imposição no século XII, e aí, como tínhamos muitas vezes ligados à política, a igreja tinha muita terra, o padre vai ter herdeiro, a gente vai ficar com quem? São questões assim, veja, nunca é a questão legítima. São questões outras que levam as pessoas a terem reguinhas e posições sobre uma questão tão vital, literalmente, como é a sexualidade. Então, eles não pensam que é essencial, eles pensam em resolver outros problemas de poder. Então, podia o sacerdote casar e ter filhos, até o século XII, e hoje não pode mais. Aí você vê alguém com inclinação religiosa, indo para a patina, e os escândalos acontecendo. Muitos, né? Isso mancha muito a história da igreja, porque é algo forçado. Então, se você quer viver uma vida solteira, de castidade, por opção própria, ok? Ok, então, é preciso quebrar esse tabu de achar que, para ser religioso, para ter uma espiritualidade plena, eu preciso ficar longe do mundo e não fazer o sexo. Isso não tem nenhum sentido, tá? Ninguém é mais evoluído porque não faz sexo. Não existe isso. Mas é um tabu que as religiões trouxeram para a gente durante muitos séculos, e que a gente tem que aprender a superar para poder viver na plenitude que nós somos, com naturalidade. Então, não tem essa prática nossa no Espiritismo, de considerar uma vivência sem sexo como sendo algo mais evoluído ou superior. São escolhas, né? São escolhas. E aí tem uma frase muito boa, aí eu vou trazer Paulo de Tasca, porque ele fala sobre isso. Como foi algo totalmente sem sentido que a Igreja Católica criou, no Conselho de Latrão, que é a proibição do padre casar e ter filhos. É muito fora de contexto isso, porque Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 8 a 11, Coríntios era uma cidade grega que, aliás, tem a cidade até hoje, mas naquela época era uma cidade que eles tinham, assim, muito desregramento sexual. Era uma cidade de muita prostituição. Por isso que na carta aos Coríntios ele fala o que é o amor. Renato Augusto musicou, a música Monte Cachelo. O que ele fala de amor para os Coríntios? Porque eles viviam amor bem desregramento. Lá tinha um templo das prostitutas. Era algo, assim, muito exagerado. Então, não é à toa que Paulo dirige aqueles versos de amor, falando tão bonito sobre o amor, para os Coríntios. Porque eles não sabiam viver a promossexualidade. Era algo muito erotizado. E sempre foi dito aqui por Paulo, e eu, que é na mão de Taço, o sentimento tem que vir primeiro. Se você tem uma prática sem sentimento, a desordem vai se instaurar mais cedo ou mais tarde. Você vai focar só na sensação, vai ficar uma pessoa muito erotizada e vai esquecendo que você é e o que o outro é. Que é um ser, um sujeito livre, com sentimento, com vontade, não é um objeto. Ninguém é um objeto de mim. Então, tem que Paulo escrever, nessa carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 8 a 11. Ele diz assim, Paulo de Taço, Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrazar. Essa frase é bem falada, é melhor casar do que abrazar. O que era ficar como ele? Ele era solteiro. A gente conhece a vida dele no livro, para mim, a obra-prima, Chico Xavier, em termos de romance, que é Paulo Estevão. Aquela obra espetacular. Ele amava Abigail, era um homem super fiel a Abigail, amava profundamente, mas amava mais o ego dele. Porque na hora que ele sabe que Abigail, o irmão, era cristão, ele, um cristão, é um filho. Então, ele amava mais o ego dele, a vaidade dele, doutor farisaico, do que amava a própria Abigail. E quando ele rompe com Abigail, ele diz a irmã na obra, ele não tem ninguém mais, né? Ele se dedica à vida puramente de missão. Primeiro na missão que ele achava que era correta, porque ele seguiu os cristãos. E depois, quando ele vê Jesus na estrada da Damasco, na missão de propagar o Evangelho. Então, Paulo, ele não contraiu o matrimônio. Por isso que ele fala ao pessoal de Coríntia, olha, você é solteiro? Você é viúva? Seria bom se vocês pudessem ser como eu sou para se dedicarem ao Evangelho. Mas, se você está abrazando, o desejo está muito grande, se case. Essa orientação de Paulo, gente, é muito bom senso. É muito bom senso. Então, ele percebia que algumas pessoas não iriam conseguir viver como ele vivia, dedicado à causa de Jesus. Ele violentou essas pessoas? Não. Mas, seria bom. Vocês conseguem? Se não, é melhor casar do que abrazar. Porque você viver com aquela tensão sexual. A gente vive mais isso. Na época da adolescência, os hormônios estão ali na tensão. Você tem que fazer esporte, tem que canalizar a energia, porque o adolescente, ele é cheio de vitalidade. Cheio de vitalidade. Então, aquela tensão incomoda bastante. Você tem que dar razão a ela de algum jeito. A gente falou aqui canalizar, sublimar. A energia está ali para ser usada. Se você recusa o uso, se você abusa, você tem problema. Na natureza, a gente tem três opções de vivência das coisas. Usar as coisas com inteligência. Recusar ou abusar. Veja que a palavra usar está no meio das três. Se eu recuso, não, isso é feio. Isso é pecado. Isso é sujo. Deus não quer isso. Como durante séculos a gente viu nas religiões essa orientação, esse tipo de encaminhamento. Isso é que isso não pode. Isso é que isso é feio. Isso é que isso leva para o diabo. É pecado. As pessoas recusavam, recusavam. E começavam a ter transtornos e a energia ia saindo de forma bem estranha sem ser pela via natural. Porque não conseguiam dominar. Então, a gente tem que colocar em movimento essa energia. E há várias formas de você colocar em movimento. Uma das formas é na relação humana e sexual em si. A depender da sua idade, da condição de ser vivo na sociedade. Mas não só tem essa forma de usar essa energia. Tem várias outras formas. Ela é energia vital. Vital. Então, tudo que a gente faz, a gente gasta energia. Eu estou aqui fazendo palestra. Para vitalizar a minha fala, os meus pensamentos, eu uso energia sexual. É a libido que está aqui. Platão dizia que o filósofo... Eu falo Platão porque eu fui durante alguns anos na universidade, a gente via Platão e eu gosto bastante dele. E segundo Kardec, é precursor. da ideia cristã e do Espiritismo. Você que é da área civil-humana, você sabe. Platão diz uma coisa muito interessante. O filósofo, em geral, não tem filhos. Kardec teve filhos? Kardec e Apo Kardec eram casados. Devia ter suas relações, não vou entrar na intimidade de Kardec. Mas filho ele não teve. Só que publicou muita obra. Escreveu muito. Platão dizia o quê? O filósofo, em geral, ele não tem filhos. Mas ele escreve livros. Ele profere discursos, ele educa. O que ele está dizendo aqui? Que ele usa a energia de criação dele, não para gerar corpos, mas para gerar obras, livros, obras de arte. É a mesma energia, a criação. A gente tem que ter essa ideia de que a energia sexual é a energia criativa. é o que me faz ser criativo. Não vamos limitar a reprodução pura e simples, né, dos corpos para perpetuar a espécie. Então, esse uso consciente nos traz plenitude, que é o que a gente busca, felicidade, integração consigo mesmo, que é um uso consciente. Então, se eu recusar, eu fico doente. Eu fico desvitalizado. É uma pessoa morta. Ela nega, nega, recalca, recalca, recalca. Não vou entrar em termos de psicologia porque não sou especialidade. Você recalca, você fica morto. E se você abusa, você fica uma pessoa totalmente deslocada e desgovernada. Só pensa em sexo toda hora. É um. É só. Tudo é sexo para ele. É o abuso. É o abuso. Então, usar de forma consciente é a orientação. Então, eu quis trazer aqui Paulo de Tasso para a gente perceber que ele foi inúcido e o pessoal do concílio do latrão, mil e cem anos depois, parece que esqueceu a sua orientação de pauta. Como assim? Você vai obrigar os sacerdotes a ser celibatários, castos, né? O conceito de celibato aqui nesse caso que eu pesquisei envolve também não ter relações. É o solteiro que não tem relações. O padre não faz sexo. Não deveria fazer. Fazer, ele faz. Muitos fazem. Mas a orientação é se vai ser. É a matina? É como o São Francisco dizia. Tem um voto da castidade. Pobreza, obediência e castidade. São os três votos franciscanos. Francisco escolheu fazer isso porque era um espírito top. Francisco podia olhar para a Clara como diz Piramêixo. Que é linda essa descrição de Piramêixo. Um de Francisco de Assis diz que Francisco de Assis fazia sexo com Clara olhando um com o outro. Ele via, ele descreve lá, a transfusão fluídica dos dois. Mas isso aí é Francisco e Clara. Não sou eu, João. Não sou ninguém. Eu tenho que viver o que eu posso. O Francisco escolheu porque ele podia viver isso. Aí outros, ei, o Francisco, né? Vamos seguir. Francisco tem isso no filme, não sou irmão Lua. Um franciscano não consegue, aí o Francisco está andando na cidade, está ele lá olhando para uma mulher, parte do seio descoberta. Aí o Francisco olha assim e fala, então se casa com ela, mas fique só com ela. O Francisco dá uma orientação. Vira que ele não conseguia, que o irmão fraco não conseguia viver a castidade, porque estava desejando a mulher, o Francisco não repreende ele lá no filme. Não, você gosta dela? Fica lá com ela, tenha filhos, tenha família, orienta, vive bem a sexualidade. Então o Francisco podia. eu não sou francisco. A gente tem que ter um autoconhecimento para saber qual é o nosso nível e o que nos causa realização de saúde biológica e emocional e saúde integral e o que não nos causa. Então não tem receita de bolo. Viva a sexualidade, assim, não tem receita. E a minha fala está trazendo elementos que Jesus fala de forma plural. Então o próprio Cristo dizia, vão se viver esse aspecto sexual de forma plural. Não tem uma forma única de viver a sexualidade, tá? Então vamos lá para os três pontos, né? Que vão nortear, assim, a parte central da nossa exposição. Primeiro ponto, eu coloquei assim, pensamento, pensamento e sexualidade. Sexo é pensamento. Imaginação é assim? O ato do homem ter uma eleição é o final da história. Se eu não imaginar uma mulher bonita que eu desejo, eu tenho a eleição. é o final da história, a parte, a manifestação biológica é o final, tudo começa na mente, no meu desejo, na minha imaginação, energético. E aí Jesus, claro que sabia disso. Qual é a orientação dele? Ele pega o ponto central. Jesus é o grande mestre. O tema da educação sexual, quem é o grande educador da gente? O Cristo. No Sermão do Monte, que é a parte, assim, mais especial do Evangelho, a parte mais profunda, Jesus diz assim, ouviste-se que foi dito, não adulterarás. É um dos dez mandamentos. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olha uma mulher para desejá-la, já adulterou com ela em seu coração. Opa! Peraí, Jesus, aí está difícil, eu não posso nem pensar. Não. A meta, não. Então, a lei de Moisés, no Sermão do Monte, não adulterarás, e outros semelhantes, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí as mulheres falam, não falou, mas a gente não pode cobiçar o homem, é só para os homens. O mandamento só fala assim, não cobiça a mulher do teu próximo. não, mas a gente não escreveu que eu, mulher, não posso cobiçar o homem da outra. Eu queria achar brecha na lei, né? É a nossa espenteza. Mas veja que reflete os dez mandamentos numa orientação bem machista e patriarcal. O homem, a mulher tem desejo? Claro que não tem. Mas é como se ela não tivesse. Mulher tem algo, né? A gente tem que atualizar os três mandamentos. Então, é não adulterar e não cobiçar o que é do outro. A gente cobiça muito o que é do outro. A gente tem inveja do que é do outro. A gente está casado bem, olha para outra mulher, aquilo não é mais interessante, não? Aí você fica ali, o desejo. Então, Jesus ataca o problema na sua raiz. Então, não basta não praticar o adultério. E adultério, nesse contexto aqui, Haroldo Dutra, que é o nosso tradutor que tem o apreço do nosso grupo do NEC, ele bota uma tia no rodapé. Adultério aqui não é só você ter uma visão distorcida ou modificar alguma coisa. Ele envolvia uma prática sexual ilícita. É você ir às vias de fato com alguém. É uma prática sexual ilícita. Então, quando ele fala não adulterarás, não tenha uma prática sexual ilícita. E aí Jesus fala que não basta só não ter a prática em si ilícita. Você precisa educar o seu pensamento para não adulterar com ela na sua fantasia, na sua imaginação, que é uma faculdade nossa. Todo mundo tem imaginação. Todo mundo tem imaginação. A imaginação é responsável muitas vezes por grandes quedas nossas. Não são sexuais. Muitas outras. A gente fica pensando em coisas assim mirabolantes e fala nossa, e se fosse assim não tem outro jeito. Você fica imaginando, imaginando, a racionalidade vai embora, a imaginação toma de conta, você se domina por aquilo e você se perde pela imaginação. Imaginação é bom para a família que vai criar. Ele tem que criar coisa nova, tem que pegar um elemento de Gonzaga, um elemento de Dominguinho, vou juntar aqui, botar uma letra espírita de minha irmã e eu crio uma música. Ele tem que fazer esse caldo na imaginação. Agora, eu como homem, se tem um relacionamento, deixar que a minha imaginação fique tomada por uma outra mulher, outras mulheres, eu estou, no mínimo, deseducado. Eu estou com a imaginação gasta energia. O que a gente aprende? Você imaginou? Começa a plasmar aqui. Se eu pensar em qualquer coisa aqui agora, vai plasmar e o mundo espiritual está vendo. Então, eu estou gastando minha energia com a imaginação doente, desorientada. Então, Jesus, ele é danado. Jesus vai na fonte, ele não avisa para ninguém, não. Ele trata a causa das coisas. É assim, se você pensou, ele fala no seu coração, porque o coração simbolizava essa dimensão de dentro. Já duterou no seu coração, já foi infiel dentro. Espera aí, eu não posso nem pensar. Poder, você pode, mas não é o ideal. Não é o ideal. Então, esse primeiro bloco é importante porque Jesus nos mostra como deve ser tratada a sexualidade em sua gravidade, porque é muito sério. É muito sério. É energia criativa. Então, ele abre, assim, as falas dele sobre educação sexual, o sermão do monte, dizendo, se você pensou, aduterou no seu coração, cobiçando, ele fala mulher porque ele era do contexto da época, mas vale também para a mulher em relação a outros homens. se você cobiçar o que é do outro e deixar a sua imaginação fértil, você já está descumprindo a lei. É difícil? É muito difícil. Eu arriscaria dizer que só o Trapo Cristo conseguiu isso aqui na sua integralidade. Nem Francisco, porque Francisco quando tem as biografias, se diz muito que Francisco foi o Espírito mais evoluído depois de Jesus, já vi pessoas dizendo isso, Espíritos dizendo isso, tem Jesus, depois tem São Francisco, que é a encarnação de um evangelista. nem Francisco conseguiu 100%, porque no livro diz que ele tinha as imaginações dele, aí ele me dava, é o diabo que estava tentando, ele se segurava, se jogava na neve, que é o banho de água fria, se flagelava, mas a neve lá na Itália no inverno, a neve, a gente jogava na neve para poder passar atenção. Ele tinha feito um golpe de castidade, então nem Francisco. Mas foi dito aqui, vamos fazer o que a gente pode, isso aqui, gente, vai trazer neurótica, meu Deus, agora não posso pensar em nada. Não é isso, é uma meta. Olha para os teus pensamentos, não deixa a imaginação correr tão solta. Se ela começar, não é interessante, tira, volta para o foco, vai lendo livro, vai fazendo trabalho, mas não deixa a imaginação correr lente, você vai gastar muita energia e correr o risco de você ir às vias de fato na infidelidade, é um problema gigante. Aí eu trago aqui para comentar essa passagem, capítulo 8 do Evangelho de Segundo Espiritismo, Allan Kardec fala sobre os bem-aventurados de pureza de coração, os puros de coração, bem-aventurados os puros de coração. Kardec diz assim, para mostrar a nossa luta nesse quesito, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, em caso aqui do adultério, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizasse. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num o trabalho está feito, no outro está o fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então Kardec coloca três níveis aqui. Eu posso ter um pensamento mal e gostar disso. Nossa, agora eu vou me vingar. Começa com planos de vingança. Você fica se comprazendo no mal. Muita gente se compraz. Gosta de ter a ideia de vingança. Hoje é adultério. Outros, que eu imagino que é o nosso caso, quando vem esse pensamento a gente vê o Deus, que é isso. Isso não sou eu. Vocês só vão rezar? A gente já luta contra ele, né? Imagina que é o nosso caso aqui. É o segundo caso. E o terceiro caso, que a gente ainda não está nesse patamar, nem passa pela cabeça. Aí, salva algum espírito puro que esteja aqui, a gente não sabe o que é isso. A nossa mente ainda prega peças na gente, né? Como os indianos falam, o macaquinho fica pulando de um gago para outro e a gente fica tentando controlar a mente no controle. Então, imagina que o nosso grau aqui, menos mal, é o segundo. Vem o pensamento, eu entro em oração, eu leio o livro, não deixa ele criar raiz. Então, a gente tem que saber em que grau ele encontra. se algum de nós aqui tiver no grau de que está gostando de pensar o mal, é bom fazer uma autoanálise, porque isso indica o nível de evolução ainda muito preso às questões da matéria, do imediatismo. Mas eu quero, mas isso é prejudicial, mas eu quero, é o meu desejo. A criança também quer coisa e não deve estar querendo naquela idade. Então, Kardec coloca aqui três níveis, situação de luta mental. Então, a orientação do Cristo é essa. Pensamento, vigilância e responsabilidade para viver essa energia sexual. O segundo ponto já foi falado aqui em relação ao fato de terem levado a Jesus a chamada mulher adúltera. Então, esse fato com o Cristo eu chamaria de acolhimento, não julgamento e orientação. Levem a Jesus essa mulher, ele acolhe não julga, mas no final dá orientação para ela. E aí, é uma passagem que eu vou ler da íntegra aqui, que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, vou ler a tradução do amigo Haroldo Dutra, recomendo essa tradução que é muito bem feita, e ele escreve o seguinte, Jesus, porém, foi para o monstro das Oliveiras. De madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele e após sentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em abutério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante, adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés sem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Mais uma cena de pegadinha que eles queriam fazer, não é? Aí, João escreveu, diziam isto testando para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas, como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse, quem, dentre vós, estivesse em pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. E ele foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela, Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela, Ninguém, Senhor. Disse Jesus, nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Fechou a cena. Como João foi o que escreveu e ele era um dos doze, possivelmente João estava lá vendo a cena. Não foi Lucas que não viveu com Jesus, nem Marcos que também não viveu com Jesus. Foi João que escreveu, possivelmente essa riqueza que vem da presença da testemunha ocular de João. Então, a cena é clássica, conhecida, levam essa mulher para o Cristo. Os fariseus tinham essa preocupação de ver se algum novo mestre era de fato o mestre vim de Deus, eles faziam essas perguntas, às vezes num tom intencional de pegadinha, às vezes com cautela para zelar pela lei, mas enfim, não dá com disso a Jesus. A lei fria social que Moisés teve que aplicar pela dureza do povo indicava que eles apedrejassem essa mulher e aí tem a cena de Jesus que, segundo o que se fala, foi a única vez que ele escreveu alguma coisa. A gente não tem texto que Jesus tem escrito, Jesus escreveu nada, mas aqui ele escreve na areia. E há mensagens mediúnicas que dizem que o que ele escreveu foi, na verdade, os grandes pecados dos que estavam ali. adúltero, aí olhou, assassino, ele via o nosso espírito, estuprador, escrevia, olhava, tem mensagem que diz que ele escreveu isso. O que Jesus escreveu lá? Só rabiscou? Tem espírito que diz que ele escreveu o que era de problemático em cada uma daquelas pessoas. E aí João escreve dizendo que os mais velhos começaram a ir embora primeiro, aí a gente fala assim, o que tinha mais pecado? O cara mais velho já tinha vivido mais pecado mais, porque a pergunta é essa, quem tiver sem pecado que atire, aí, nossa, eu tenho tanto, já vivi 70 anos, eu vou sair de fininho. Quem tinha 20, eu peguei pouco, mas ele ficou meio com isso, foi vendo os mais velhos saindo, saiu, todo mundo foi embora, eu também vou, perfeito, mas nada ali. Então, ele não cai na pegadinha dos fariseus de dizer, sim, é apedrejo, não, é apedrejo. Ele lança a pergunta para quem estava lá, vocês querem condenar essa mulher. A pergunta é, quem tem moral aqui para condenar alguém? Ninguém tinha moral para condenar ninguém, todo mundo devia perante a lei. E o que a gente vai ver aqui é um texto muito bonito de uma mulher, em espírito, pelo menos, que é Amélia Rodrigues e, pelas mãos de Val escreveu uma série incrível. Agora, em maio, foi lançado o 11º livro, O Essencial, creio que o último, ela disse que é o último, 11 livros, com narrações dos Evangelhos e eu sou fã, falei isso quando vim aqui falar dos recensos, ela escreve de um jeito assim que nem o Merti Cantos consegue comover, na minha opinião. E ela vai mostrar lá que não só tinha mulher em questão, cadê o homem que adulterou junto com ela? O que foi dito? Opa, esse aqui eu vou falar, não se paga mais. Ninguém é adultero sozinho. Ninguém é adultero sozinho. Emmanuel também tem uma mensagem muito bonita. E o adulto, ele pergunta, Eu não trouxe porque o tempo é curto e o texto é curto. Então, preferi trazer uma mulher, Amélia Rodrigues, que teve uma influência impactante na sociedade do seu tempo, foi uma mulher feminista, uma mulher frente do seu tempo. Defendi a causa da mulher e, com o espírito, com o João Adiante, ele trouxe esses 11 livros e mostrando também toda a sua peculiaridade de um ativista pelos direitos da mulher e uma mulher assim exemplar e fez história no nosso país, sobretudo no estado da Bahia. Então, no livro Luz do Mundo, Luz do Mundo, capítulo 13, Amélia fala o seguinte, eu não vou ler tudo porque é longo, eu vou ler a parte que ela fala da questão das mulheres em si, Amélia diz assim, As mulheres caem porque encontram alçapões disfarçados no solo das ansiedades, nos quais são atiradas pela volúpia de homens que as hipnotizam com desejos e frenes. Atrás de cada organização feminina violada, há um companheiro oculto. Em cada adúltera se esconde um adúltero, comparsa do mesmo erro. Aí ela pergunta, onde estaria aquele que a infelicitou? Explorando a sua fraqueza e a abandonando. A mulher, não obstante desvalorizada, não representava qualquer significação antes dele, desde Jesus. Só depois, quando ele, Jesus, a ergueu do nada em que se encontrava, é que passou a ocupar o devido lugar de rainha e santa no altar do amor dos corações. Olha que bonito, ela é muito poética a Amélia Rodrigues. Então, a primeira pergunta é aquela, cadê o adúltero? Então, essa passagem, quando a gente lê as bíblias, está lá assim, a mulher adúltera. E aí eu vou lembrar, nos manuscritos gregos, nos papilhos, nos pergaminhos, não tinha título das passagens, não. O pessoal escrevia porque era caro, o papilho era caro, era muito custoso, custoso escrever, muito caro escrever, e eles colocavam as palavras tudo junto, era tudo junto, para utilizar o espaço. Não tinha vínula, não tinha espaço, não tinha ponto, não tinha acento. Era tudo caixa alta, as palavrinhas em grego, tudo junto, para poder aproveitar o máximo do papilho, que era caro, não é para o papel que você tem hoje, qualquer um compra um papel. E não tinha o nome das passagens, a cura do cérebro, a cura do cérebro de centurião, isso não tem lá. A cura do cérebro de Jericó, a mulher adulta. Nada disso, minha lá. Quem dá o nome mulher adulta é um tradutor, ele traduz a passagem e fala, nossa, é uma cena de mulher adulta aqui. E ele só bota isso, a mulher adulta. A gente pode ressignificar os adultos. Embora o homem não apareça, a mulher tem o destaque de ter sido levada para o julgamento, mas ela não adultera sozinha. Então, o que Jesus faz perante a essa mulher? Que é o mote desse segundo bloco, do que a gente pensou em trazer. Ele acolhe, não julga, pergunta a ela, cadê os que estavam aqui? Não estão aqui. Eu também não te condeno, ele não condena. E isso é para a gente entender que diante das nossas quedas, e são muitas, no terreno da sexualidade, ninguém tem moral para ser juiz de ninguém. A grande missão é essa, que é trazer isso para isso. Apareceu o fato, seu, você mesmo cometeu, não se faça juiz de você. Jogue um pedra, porque tem isso também. A pessoa joga pedra nela mesma, mas somos outros. A pessoa, não, mas eu sou espírita. Eu sou espiritismo, há 20 anos, já vi tudo que é humano. Como é que eu traí minha mulher? Você é humano. Você é humana. Você não é espírita puro. E aí, joga pedra. Não se perdoa, aí tem que fazer terapia com o Luiz, que estava aqui, para se perdoar. Ele falou que, em casos de mortes, assim, bem violentos, às vezes, o espírito não consegue se perdoar, ele pede para morrer, assim, para dizer, morri, queimado. Então, agora eu paguei. Ele sente que, nessa morte violenta, vai expurgar a culpa dele, né? Então, a gente fica se culpando. Mas, como é que eu fiz isso? Gente, nós não somos Jesus, não. A gente pode cair. Então, a lição diz, não condena o outro, nem condena você. É aprender com a lição. Nossa, falhei. Por que eu falhei? O que aconteceu na relação que eu me permiti, né, sair daquele eixo e ter uma aventura, ou ter um momento deslocado? O que estava acontecendo? Você tem que fazer uma releitura e ver o momento que você falhou. Porque a lição, primeiro, é o quê? Não adulterar. Se você adulterou, você desviou da lei. Mas, tem causa. Por que você desviou? Você vai aprender com a situação. Mas, condenar? Não. Nem você, nem o outro. Nem você, nem o outro. Nem você é super santo que não possa cair. Nem você é juiz do outro, vai ficar já com pedra em quem cai. Seja hétero ou homem, interesse. E Jesus, não só não a condena, mas a frase final é o quê? Segue teu caminho e não pegues mais. Você sabe qual é a recomendação da lei. Para ser feliz, tem que viver o que a lei prescreve. Porque é para o seu próprio bem. Ninguém é feliz adulterando, tendo vários parceiros, vivendo a sexualidade sem sentimento. Você se esgota. Isso é um morte para a Madalena. Porque a Madalena vivia assim e não era feliz. Quando ela conhece Jesus, ela diz, opa, o amor é isso aqui. A Madalena para de ser perturbada nesse aspecto, segundo as mensagens meio-údicas. Então, o fato da mulher adulterer aqui nos mostra que não deve haver acusações, mas sim uma orientação para não se pecar mais. E para fechar a nossa exposição, no item terceiro, a gente vai ver algo que, como disse, é conhecido por pouca gente. É uma passagem assim, bem emblemática, que eu coloquei como morte da situação, limitações e vivência transcendentes da sexualidade. Nesse bloco aqui, você vê Jesus falando de que ele percebe que tem limitações, pessoas que nascem com limitações e pessoas que vivem de forma transcendente. Ele encontra tudo um pacote só. Tudo um pacote só. Limitações junto com transcendência. E a passagem está em Mateus. Eu vou sempre trazer os versículos para embasar as afirmativas. Está em Mateus, capítulo 19, versículos de 10 a 12. Mas antes disso, vamos contar a história e como foi. O pessoal chegou para Jesus e disse assim, Jesus, Por que Moisés permitiu o divórcio? Por que Moisés permitiu o divórcio? Aí Jesus fala, pela dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. Se juntava macho com fêmeas, comava uma só carne. Então a questão antes era sobre divórcio. Por que Moisés permitiu ao homem, veja só, mais uma vez, a linhagem mais patriarcal e machista, o homem podia dar uma carta. casou com uma mulher, a mulher saiu da casa da mãe, do pai. Ela não trabalhava, não tinha FGTS, não tinha direito, não tinha nada disso. Ela era propriedade do homem. Se ela ficasse sozinha, ela ia mendigar ou se prostituir. Não tinha. Como a Amélia falou, Jesus que eleva a mulher e dá dignidade a ela. Até então não havia isso. Por que Moisés permitiu fazer a carta e ele repudiar? Porque se ela pegasse a carta, o homem dizendo, a partir de agora, ela repudiu, ela podia pegar essa carta e se casar com outra pessoa. Ela tinha ganhado o passe do seu primeiro marido para se casar com o outro se alguém ou outro quisesse ela. Dificilmente ia querer, porque o preconceito era muito grande. Eles perguntam, por que Moisés permitiu então o divórcio? Ele responde, pela dureza dos nossos corações. O que é dureza do coração? É engraçado, a gente viu isso com a época, mas acontecia. Tinha um homem que se a mulher queimasse a torrada, a gente vive apaixonado, se queimasse a torrada e cozinhasse mal, toma sua cartinha de voz, se você não é boa cozinheira, pode ir embora. Era assim. Não havia, era duro o coração. Ah, não era uma mulher perfeita? Toma sua cartinha, vou avagar a outra. Mas era esse o livro. Brincavam dizendo, ah, queimou aqui, é um pão? Está fazendo pão? Não é bom. Não sabe cozinhar, a mãe não ensinou nada, volta. Era muito sério. E não tinha GTS, não tinha fone de gato, não tinha nada, não tinha pensão, não tinha nada. E aí Jesus diz isso. Moisés perguntou para vocês, são tão duros, porque se ele não desse a carta, ele não ia deixar você ter um outro marido, porque ele podia voltar para a casa dos pais, se eles fossem vivos, irmãos, mas ele ia ficar desamparado. Então a carta era assim, alguém, pelo amor de Deus, me anota, para eu poder ficar aqui com alguém. A carta, no caso de Moisés, a pessoa falou, ah, mas Moisés era muito machista. Moisés achou um meio que não deixava ela totalmente exposta. Você pode tentar de novo, um novo casamento, toma a carta para você? Porque não era para ser assim. Se as uniões fossem, como diz Kardec no Evangelho, pelo amor verdadeiro, o casamento não termina, porque a gente se casa por várias razões que não é um amor verdadeiro. Esse é um tema que por si só o casamento dá um seminário, a gente vai entrar aqui. Então, Moisés permite o divórcio. E aí, quando os discípulos escutam isso, é a parte agora que a gente vai ver. Quando eles escutam, nossa, é pela dureza, casar está trabalho, casar não é fácil, quem é casado sabe disso. E aí eles falam para Jesus assim, se é assim, carta de divórcio, não deu certo o casamento, se é assim o caso do homem com a mulher, é melhor não casar. Não vai ficar solteiro. Não vai trabalhar, não vai trabalhar, dor de cabeça. Não casa, não fica solteiro, curtir na vida. Aí Jesus diz assim, aproveita a resposta deles para dar um ensinamento. Ele já começa dizendo que vai ser difícil entender. Nem todos compreendem a palavra, mas somente a quem é dado. Vocês não vão entender isso, mas eu vou dizer. Há, existe, eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Um. Dois. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. Três. Há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Eles olharam para o outro, eunucos. Eu falei, então, de casamento. O eunucos, gente, era um homem que servia de guarda do leito de uma mulher. Geralmente, a rainha, que é uma princesa, ele não tinha relações, ele era confiado pelos outros para cuidar do leito, uma espécie de bagênio, um cuidador, um criado. E a ideia seria não ter o contato sexual e alguns eram castrados para essa função. O rei, não confiava, você vai cuidar do leito da minha mulher, mas você vai ser castrado para não ter problema. Eles castraram. O Oriente Nérgico era assim, era o areio dos reis. Então, ele fala assim, tem eunucos que nasceram eunucos. Isso que eu falei, limitações. Tem gente que nasce com deformidades na genitária. Ou não tem? Tem. Tem gente que nasce com homem ou mulher. Você falou hermafrodita, que é o 17, ou com mutações. Você não tem o órgão, né? Do modo completo. Tem alguma deformidade. Ele fala isso. E tem gente que já nasce assim. Tem gente que é feita assim pelos outros. Castram. E há um caso de um padre grego, Clemente de Alexandria, que falava que a existência da alma era bem interessante. Dizem que ele se autocastrou. porque em outra passagem Jesus fala se teu olho é motivo de escândalo, arranca teu olho. Se tua mão é motivo de escândalo, corta tua mão. Tem essa passagem? Clemente e outros assim, opa, motivo de escândalo pra mim, isso aqui é desejo. Eu queria estar sozinho no deserto, estudando, está aqui a função sexual, vou cortar. Cortou. Esse cachorro. Muitos fizeram isso, achando que com isso ia acabar o que está aqui. E não acaba não. não adianta arrancar o órgão. Está aqui. A gente falou no começo. Sexo é pensamento. Quem quer roubar, não adianta como os muçulmanos fazem, cortar a mão do ladrão. Não adianta. É aqui. Como é que Jesus falou isso? Tem uma linguagem forte pra ensinar as pessoas. Ele falou que tem que cortar, mas tem que cortar o mal pela raiz. A raiz é mental, a raiz é da alma. Mas, a ignorância da época levava as pessoas a fazerem o ato no próprio corpo. Então, tem os eunucos que são feitos assim. E o que a gente vai destacar é o último caso. Eunucos, ou seja, você voluntariamente faz um voto de castidade ou não tem relacionamento por causa do reino dos céus. Quem fez isso? Que a gente já falou. O Paulo de Cássio. Ninguém mandou o Paulo fazer isso. Ninguém. Eu tenho uma missão. Quero servir ao Cristo. Casamento. Quero servir ao Céssio. Ele não estava preocupado com isso. Ah, João, Paulo não tinha tensões, não tinha conflito? Ele escreve dizendo eu tenho um espinho na carne. É uma frase que Paulo diz assim. Eu tenho, Deus me deu um espinho na carne para me servir de humildade. Ele diz algo desse sentido. Ah, quem diz que seria a sexualidade? Ele tinha a função ainda, né? Ele queria, mas, opa, eu tenho a minha missão. Esse espinho na carne de Paulo, para muita gente, seria ainda a função sexual. Mas aí é conjectura. Mas o que importa aqui é Jesus dizer há formas diferentes de viver a sexualidade. Isso é importante. O próprio Cristo diz isso. E aqui é a forma transcendente. A gente viu nos seminários a figura de Divaldo, foi falado isso aqui, de Chico, por opção. Ninguém conhece isso. Ninguém conhece que para ser um bom médico você tem que viver em castidade. Como São Francisco recomendava. Vive quem quiser, né? Vive quem quiser. E aí, para terminar, eu vou citar aqui duas perguntinhas do livro dos Espíritos. que tratam dessa vida, abstinência, vida solteira, sem contato sexual também. A cara pergunta na meia... meia, meia, nove... meia, nove, nove. Na meia, nove, nove, se as pessoas não serão o sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Eles falam, sim, isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Na pergunta anterior, que a gente se priva da vida conjugal, porque não quer ter a dor de cabeça no casamento, não quer ter filho, quer viver bem, solteiro, curtir na vida. É opção da pessoa, né? Mas a pergunta aqui é se por sacrifício, por amor à humanidade, eu optar por não me casar. Aí eles dizem, todo sacrifício pessoal é meritório. Quando feito, para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o médico. Então, se você quiser, por amor a um conjunto, abdicar da alegria da família, da ternura com os filhos, da comunhão afetiva e sexual com o esposo ou esposo, você pode fazer isso, de problema nenhum. Você tem evolução para isso? Vai ser feliz. Você tem evolução? Você se testou? É isso que você quer? Vai ser feliz. Não é obrigado, é opcional, né? É opcional. E ali Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que para mim também compaustou a grande referência desse assunto, tem um capítulo chamado Abstinência e Celibato, capítulo 23, que a irmã fala lindamente de pessoas que optam por esse caminho, como Chico optou, e diz no final que a vida sexual de cada criatura, essa é a frase que eu achei completa, tudo o que eu disse aqui. Na verdade, eu acho que todo o seminário da gente se completa nessa frase de irmã que termina, capítulo 23 e 27. A vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria e que, por isso mesmo, abstenção, ligação afetiva, constituição de família, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um, erigindo-se por essa razão em assuntos não de corpo para corpo, mas de coração para coração. Eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade para o Denis O Centro pela coragem de fazer esse seminário e que a gente tenha mais amor por tudo que é diferente, porque, como disse o tabu na música inicial, consideramos justa toda forma de amor. Deus nos abençoe, nos concede assim. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos